Fala galera, aqui é o Vini, trazem pra vocês o vídeo, e dessa vez estamos aqui pra Pokémon Gaia para o episódio 5 aqui da nossa série, e bom, estamos aqui agora com a equipe um pouco modificada pois eu resolvi capturar um Spheel, então tá aqui, eu coloquei a Amade de Caribe e ele evoluiu já no nível 24 pra Seelium, então ele tá aqui ó, com Brine, Rollout, Arorabin e Encore então eu só resolvi ficar com ele porque ele tinha tanto um ataque de água quanto um ataque de gelo então são dois receptos que vão ser bem úteis né o resto da equipe tá aqui né mano, Avalon evoluído aqui, Stinger como já tava Kendall que só evoluiu no nível 41, então isso aqui vai demorar bastante porque a gente tem o Lampet Gol, nosso Eevee, que eu provavelmente vou escolher o Aspion, então vamos ver quando que ele vai ganhar a felicidade máxima pra ele poder evoluir e Alton John aqui, nossa Clefairy, que vai evoluir, porque eu fui dar uma explorada no mapa e eu encontrei uma Moonstone então vamos lá, é claro que eu poderia dar pro Stinger também será que é com Sunstone que evolui, calma aí, Moonstone deve... será que é com Sunstone então que evolui pro Aspion? se for isso pode ser muito bom se eu sou mal de nenhuma, então... caso seja isso e vocês saibam onde tem uma, deixa o comentário aí porque eu quero muito saber porque eu quero o Aspion, eu já escolhi que eu quero o Aspion tá, então tipo, o pessoal falou Umbro, eu falo Aspion, mas eu particularmente prefiro usar o Aspion no momento aqui então eu vou evoluir o Alton John agora, porque mano, eu tô gostando de usar o Clefairy, então mano, eu nunca usei, vamos lá né, tipo, tá interessante e tá aqui evoluindo então, Clefable, eu poderia também ter usado no Stinger, mas o Stinger ele tá virando uma Game Slave então eu acho que eventualmente ele vai sair da equipe de qualquer jeito e a gente consegue outras Moonstones por aí também né, então não é um grande problema e aqui temos a batalha aqui que a gente vai finalmente fazer, a gente já leu esse diálogo no outro episódio, então vamos lá direto pras batalhas, já começa aqui contra o Baltor, a gente manda um Brine, já derrota Jiggersby só continua aqui mano, o Brine, ih, não matou, caramba, perigoso bem, beleza, estamos aí nível 25 já mano, Binacle contra o Binacle, a gente vai usar o Stinger com o Rock Smash e beleza, já derrotamos o Grunt, agora vai vir a Eunice, e a Eunice tem Bocamu de Gelo, que é perigoso pra gente tá, aqui temos o Snowbird, como o Caribe não vai ser útil nessa batalha, eu vou só mandar o Rollout aqui e entregar o bagulho deixa eu ver o que tipo de estrago o Rollout vai fazer, e beleza, quase matou o Snowbird é, se fosse contra algum outro Pokémon talvez o Rollout tivesse sido mais útil tá, como eu resolvo a Candle aqui vai vir, e eu vou tentar usar a Candle contra todo mundo, é claro que a Frostless é a mais perigosa mas vamos ver se a gente consegue não morrer, beleza, e mandar o Flamebird, quase morreu a Frostless tá, eu acho que eu vou ter que deixar a Candle morrer, é a nossa melhor opção aqui no momento e vamos trocar então pro Avalon, e mandar aqui um Bite e matou a Frostless, beleza agora vem uma Maura Stinger aqui com o Rock Smash, vai dar Red Kill, provavelmente e, ele errou né ele errou, ok, ele fez questão de errar e deu Red Kill, com a Zen XP meu 25 aí, tem mais um, e não vi quem é vamos manter, no que tal, do nada, tá ligado ok, vamos usar o Rony Attack então é normal mesmo, ele errou, beleza ele errou de novo muito obrigado, muito obrigado ok, Elton John, vai ter que ser tu, mano você é um Clefable agora você vai aguentar a parada toda aqui, velho vamos lá, mandar o Metrônomo o que que o senhor usou? usou Bounce? mano, o Metrônomo é muito engraçado de usar, cara tá vindo uns ataques muito aleatórios isso não importa eu iria sugerir que você fique fora do meu caminho no futuro, criança da próxima vez eu não vou ter tanta piedade ok, você perdeu nem vem falar de piedade porque você perdeu tá bom? beleza, vamos como que eu estou continuando por aí bom, comentaram no último vídeo que tem Hidden Grotals que, tipo, basicamente é um dos lugares entre árvores que você consegue entrar e vai para um lugar especial que você pode encontrar um Pokémon um item ou alguma outra coisa e eu não percebi isso até agora eu quero muito procurar os Hidden Grotals depois eu devo voltar quando, depois que eu terminar esse vídeo para dar uma explorada pelas rodas que eu já passei e ver se eu encontro algum, cara porque agora eu estou bem curioso para ver o que a gente pode achar nos lugares aí, né então, beleza a gente chegou aqui na próxima cidade eu, inclusive, nem vi o nome da cidade e... bom, parece ser um ginásio de gelo e aqui tem uma... uma rota aqui quer ver os Pokémon de gelo da hora é, vem um Pokémon lutador eu acho que eu estava errado sobre o que pode vir aqui ó, tem Cub2 mas a gente já tem o nosso cílio aqui para ser nosso Pokémon de água e gelo eu acho que ele vai ser bem útil ali tem um lugar com... com... gelo que a gente pode passar nossa, deixou o Burn já, mano pô, sacanagem esse Burn ali bom, eu estou explorando aqui mas eu... provavelmente vou voltar porque eu quero fazer o ginásio já não quero me avançar muito, né vamos voltar lá e seguir o progresso do jogo e tem um item aqui com certeza, cara HP, mano tá vendo muito esses itens úteis aqui, cara eu estou achando muito item útil na caverna de gelo lá depois que eu fui dar uma explorada para encontrar item eu achei dois Nuggets, cara tipo, está muito fácil encontrar essas coisas de item bom o que é muito legal bom eu vou curar então porque está todo mundo ferrado ih, está fechado ok, então a gente não vai vir aqui agora fui trollado é, infelizmente a gente vai ter que prosseguir mesmo mas vamos descobrir então para onde que a gente pro... 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 grid, procede isso, sei lá, qualquer coisa qualquer palavra está certa no caso aqui bom aqui temos para descer provavelmente onde que eu estou? onde que é aqui? ah... tá um map? ah, é aqui esse caminhozinho aqui faz isso então tá, mas onde que é isso aqui exatamente? eu nunca vim pra cá ah, é aqui que estava na reforma o cara não deixou eu passar então beleza temos um fast travel aqui pra subir aqui pra Wind Mist e descer lá pra Celanto de volta tá, isso aqui vai ser útil pra quando eu for procurar os Growls depois então beleza podemos então tem caminho pra cá? tem um caminho pra cá dá pra descer e da Mist Steps Steps beleza então eu não sei qual que é... opa 16? eu não vi qual que é o TM16 vamos ver Thunder Wave mais um ataque elétrico aqui mas esse aí esse aqui é útil então vamos ver se a gente contra algum pokémon pra ensinar talvez a Clefable eu acho que aprende se duvidar ainda mas eu não sei se gasto na Clefable não se bem que eles são reutilizáveis eles são quem é da Gen 6 agora eu tô na dúvida se os TM16 são Gen 6 porque se for vai ser muito útil velho vai ser muito útil inclusive eu vou ver se ela aprende velho porque eu acho que pode ser útil bem mais útil que o Sing porque tem mais acuracy né então vai pegar mais fácil que o Sing aprende vamos testar tem que fazer esse teste uma hora ou outra então vamos tirar o Sing e colocar a Thunder Wave que é muito mais útil e fica aqui muito bom muito bom nossa agora eu tô feliz agora eu tô muito feliz aqui é mais uma caverna temos Burgmite aqui aqui é qual? Frostbite ah é outra parte da Frostbite então beleza deixa eu checar no mapa qual que é o caminho que a gente tem que fazer tá não é pra cá porque aqui vai chegar numa rota de água que não vai dar pra gente passar tem Gaia dos o que? Gaia dos Bridge interessante interessante e aqui pra cima que é o nosso objetivo que é o Apex Temple né então vamos seguir o nosso caminho provavelmente a gente vai ser bloqueado em algum momento entrando ali na caverna a gente não vai conseguir progredir pra lá aqui é Timber Guild é a guilda dos linhadores mas eu não sei se eles têm alguma coisa pra me dar mas vamos falar com o pessoal tá eles tão falando de um monstro na montanha deve ter algum pokémon forte lá então vamos vamos atrás opa não é aqui que eu quero entrar tá então vamos prosseguir de uma vez parar de enrolar na cidade já que o ginásio ainda não é fazível vamos tentar chegar em algum lugar eu sei que lá pra baixo tem um TM então vamos descer pra cá tentar chegar no TM tá Halute aí tá vamos trocar esse pokémon que já tá nível 26 o colega aí né vamos colocar a Kendall aqui que a Kendall tá precisando bar que ela é a que mais vai demorar pra conseguir evoluir eu não consigo fugir o bicho não me afeta muito bom e agora eu tô intrigado sobre a evolução do Eevee cara Aurora Bean eu acho que eu ia Aurora Bean não tenho certeza TM Case Aurora Bean pode ser útil a gente já tem um pokémon com isso mas se eu resolver trocar pode ser um bom ataque pra ensinar né se eu tirar o auxílio da equipe em algum momento se tiver algum pokémon mais interessante né então beleza interessante eita tá forte o Nidoran matou não eu fui meio burro ali devia ter curado ou trocado porque mano burro demais tudo bem eu tô ah não o Todjo vai sofrer dano aqui vamos mandar um Thunder Wave aqui só de zoa já que ensinou agora usa né usou Encore Night Slash mano é a Metronome aqui velho ah Poison Point velho vou ter que voltar pra curar esses Poison ei agora o Poison tá afetando calma aí Mask Guard tá aí o motivo da Clefairy não tomar o dano do Poison é o Mask Guard cara nossa eu sempre achei que era por causa que tinha o sistema da Gen 6 de não tomar da Gen 5 eu acho na verdade de não tomar dano fora de batalha quer dizer de não tomar Poison fora de batalha mas não era por causa da habilidade o tempo inteiro bom saber até comentaram no último vídeo porque que isso tava acontecendo porque no Pokémon dele ele estava perdendo vida e eu não sabia e agora eu sei é por causa da habilidade eu nunca cheguei a papará pra ler qual que é a habilidade na verdade eu não parei pra ler habilidade de ninguém né aqui ah foi embora eu já tinha visto Overgrow é padrão é Hustle ok por isso que ele erra os ataques do Naora porque ele tem Hustle agora entendi Ice Body é Run Away então dá pra gente fugir da batalha e deixar ele ali na frente e mexe guard ok então é sério isso aqui vai batalha comigo logo tipo o negócio ali claramente fake ninguém nunca suspeitou beleza derrotei o o ninjazim e vamos curar então porque agora né eu descobri que eu não sou em Múria Poison antes eu tô tendo só um eu preciso comprar então porque eu tava achando ah tamo de boa fora de batalha não pega mesmo mas não felizmente estava errado Panseer vamos trocar o único problema que eu vejo do Cílio né do Caribe é que ele é muito lento vamos com calma aí vamos com calma aí Charmeleon dá pra você acordar também brigado nossa aí sim tudo bem eu acho que é pra cá vamos então indo vamos tentar descobrir o caminho correto porque eu não tenho tanta certeza assim não vamos mandar Charming Cry aqui Suelo o treinador voador aqui idiota eu vou trocar porque eu tô tomando muito dano vamos ver se o Eevee consegue se virar aqui no Swift no Byte talvez não Swift dá mais dano pica até aqui pra finalizar e beleza e beleza opa ah não não batalha comigo porque eu não tô preparado chegou o Boker aí então então aqui estamos Monte Ignis você parece cansado deixa eu curar os pokémons obrigado muito obrigado vamos o templo deve estar no topo felizmente as respostas também estarão né vamos correr até lá calma aí eu quero no meu tempo aqui porque eu quero pegar os itens tá ligado eu tô com isso aqui eu tô com o item finder no registrado então vamos ver se a gente encontrou algum item nessas pedras meu deixa eu fugir por favor tá acontecendo a coisa que eu mais odeio em pokémon não poder fugir de batalha selvagem não tem nada aqui ok temos um Zato a Byte vai resolver é não resolve não a gente tá inclusive num nível não tão alto assim né pra se virar com esses caras aqui né eita Boldor Boldor tem que fugir Avalon Resolife nossa o bicho é resistente demais velho ainda bem que tomou um crítico ali caramba olha o dano que eu tô tomando velho calma lá eu vou até voltar na moral sacanagem isso aí o que é isso aqui Ignis Valley vamos ver se tem alguma coisa lá Ignis Valley tem um lugar de Strang ali ali tem 47 Steel Wing é isso mesmo que eu li 47 Steel Wing ok pode ser útil eu acho que não tem ninguém que aprende não tem nenhum pokémon com asas é não temos Strang ainda então aqui não dá pra passar é bom dar uma olhada na área toda pra saber exatamente onde a gente tá né e eu pulei sem querer bom vamos deixar aquele item ali tanto faz vamos voltar então pra curar de uma vez vamos lá parece que eu tô sentindo que vai vir uma batalha tensa né então é bom eu tá preparado comprar uns itenzinhos pra curar curar Poison também né porque fizemos a descoberta meio ruim ali pra gente então vamos correr lá no Marte logo então comprar poção comprar tudo tá Antídoto compram 5 Paralize Hill compra 3 pra ficar com 5 compra 2 de cada um aqui só pra garantir também beleza bom Repel eu tenho Poção eu tenho 5 Hiper Hiper eu tenho 5 Super eu tenho 12 então tamo de boa com isso aqui Pokébola né vamos comprar um pouquinho de Pokébola também porque eu tenho só 3 né vai que aparece algum Pokémon mó legal vamos ficar com 10 e beleza né vai que aparece algum Pokémon muito legal que eu quero adicionar em equipe e é bom ter Pokébola pra ele né ainda mais se aparecer algum Pokémon especial né algum Pokémon estático poderia ser interessante a gente vai falar que tem um monstro vai que é um algum Pokémon estático aí que a gente captura pode ser legal bom chegamos aqui o Boker tá ali vai batalhar com os caras isso é loucura quem são esses caras eles começaram a me atacar eu lido com esse aqui você deve checar o templo e descobrir o que está acontecendo beleza eles vão batalhar comigo provavelmente né aqui tem Gullet eles vão batalhar eu queria só pegar o item ali mas o cara tem que vir batalhar né por que esses caras tem que ter Pokémon mais rápido que os meus isso que está me incomodando os caras são muito rápidos boa Hyper Potion beleza eu tenho Revive eu não quero voltar acabei de chegar aqui ah dava pra comprar Revive né eu estou acostumado com o Nuzlocke que você nem não tem nem pra que comprar Revive e estou esquecendo de comprar devia ter pego tá Gullet sai daqui não quero ir com Gullet ok Nose Pass Kuribu eita eu sou um ataque elétrico ainda bem que era fraco Bronzor beleza dá pra ir com a Candle só no Flame Burst aqui mano a gente aprendeu no Flame Trower aí quer ser bom tá chegamos no templo beleza está ali o templo opa calma aí vamos com calma aqui passando parceiro tá toma o Brine aí Reliquente eu devia ter trocado com a Avon Resolive e GG valeu falou e está aqui o templo velho olha lá bonitão o templo ali é bonitão gostei e ali tem um cabuto na parede o cara já usa um cabuto velho que coincidência vamos lá absorve pra recuperar a vida pra pra completa né e ainda bem que ele usou o Focus Energy ali velho não atacou porque caramba o dano que o bicho deu ali hum então aqui tem fósseis será que tem counter eu não queria que tivesse não na verdade eu vi pelo caminho errado porque aqui tem os caras tapando o caminho perigoso aqui estamos num momento bem perigoso sinceramente vai ter que ir por Stinger eu troquei o Pokémon errado era pra ter trocado o Eevee mano eu troquei o errado muito trouxa mas dá pra ir com o Avalon dá pra ir com o Avalon e mandar o Rock Smash aqui no Lilip você manda Resolive nos oh caramba Resolive nos dois e você manda outro Rock Smash no Lilip pra matar esse bicho logo e beleza matou os dois boa eu vou aproveitar então pra mandar mais uma Super Potion porque mano essas batalhas aqui estão dando muito mais dano do que eu esperava que elas fossem dar tudo bem a gente aceita tá ali parece ali na frente parece que está o ADM já hein caramba vai ter que ser tu aqui não morre por favor Aurora Bean pô ele não morreu e matou o Noctown matou não derrotou né vamos vamos respeitar os bichos aqui não vamos matar ninguém não ele está o ADM beleza quem é tu Enoch ok o cara do é o Cavaleiro Eterno lá do Ben 10 beleza o líder deles quem quer que seja você seus esforços esforços para nos parar são fúteis com esse artefato eu posso acordar o Red Rock então eles estão em lugares que são os Reds para depois acordar o Red Gigas entendi já o Lord já está bem claro na minha cabeça o que vai acontecer eles já pegaram o Red Ice eles vão pegar agora o Red Rock vão no lugar pegar o Red Steel e vão acordar o Red Gigas que a gente vai ter que enfrentar e capturar é isso é básico provavelmente vai que tem algum plot twist de qualquer forma você está atrasado mas não tema nossas intenções são nobres o mundo moderno está corrupto nós temos a intenção de limpar as impurezas tudo vai ser revelado em seu próprio tempo no tempo certo por agora é um adeus criança ok eles foram embora aí o Pokémon chegou aí uou isso é insano deixa eu me curar esse Pokémon de novo obrigado eu agradeço muito mas não precisa fazer isso toda hora calma aí então sobre o que era isso então eu vejo que você encontrou eles na Frostbite Cave também se esses novos antigos os caras novos antigos é muito estranho estranho esses novos antigos estranhos já tem o Red Ice e o Enoch está procurando o Red Rock eles não pegaram ainda eles pegaram uma maneira de invocar ele a gente deve encontrar ele de novo e batalhar com o Enoch quando eles forem pegar o Red Rock de fato nós temos que pará-los talvez tem algumas pistas aqui que vão nos fazer saber onde que eles estão indo da próxima onde eles estão indo né vamos procurar ok tem aquele livro ali então vamos ler o livro e descobrir é um livro velho um Pokémon está pintado numa página em grandes e grossos traços na outra página tem a pintura de uma ilha então você encontrou alguma coisa eles vão para uma ilha deve ser aquela ilha lá no canto do mapa que eu tinha visto essa ilha deve ser onde os novos antigos os New Elders eu vou chamar de New Elders porque fica muito estranho falar novos antigos onde os New Elders estão indo procuraram o Red Rock a gente deveria pegar esse livro e levar o professor então ele ah então se ele souber sobre onde essa ilha é tem um telefone no centro Pokémon mundo de Wind Mist vamos lá agora e a gente pode entrar em contato com ele tudo bem vamos lá o professor disse que ele já ele estava vindo no bondinho para subir ele não deve demorar muito cara esse tipo de coisa is muito terrifying ah dá medo eu esqueci a palavra dá medo não é quer dizer se os New Elders estão por trás desses terremotos o que mais eles poderiam ser capazes de fazer a gente tem que prometer um ao outro que a gente vai fazer qualquer coisa para poder parar esses caras ok beleza vamos parar esses caras professor você chegou foi sorte que você entrou em contato comigo agora o que é essa coisa tudo sobre nossa estou traduzindo tudo errado aquela frase ali então você está dizendo que ele está atrás do Red Rock sim e esse livro que o Vino encontrou confirma isso você sabe onde é essa ilha é professor hum está pensando é uma pintura antiga então isso não lembra nada de hoje em dia mas essa espiral é sem dúvida é sem dúvidas pertence a Sábulo Tower Sábulo Tower era a torre Sábulo eles devem ter ido para Sábulo Island a ilha Sábulo essa é a ilha ah that's the island the S.S. Wake ah essa ilha que o S.S. Wake que é o nome do barco vai vai certo Vino vamos para Aerosite a gente vai pegar o barco então para ir para a ilha não está rápido a gente não vai tá vocês querem derrotar os New Elders e eles talvez estejam por trás dos terremotos de qualquer forma eu não quero ver nenhum de vocês se machucar você e seus Pokémon deveriam treinar mais eu também já encontrei a Nina que é a líder de ginásio aqui ela foi abrir o ginásio reabrir o ginásio no caso e a gente deveria ir lá ok vamos lá então se vocês dois podem derrotar ela vocês vão poder ficar de boa tá bom e aí ele foi lá pegar a Insignia ele tem coisas outras coisas para fazer aqui a gente vai pegar a Insignia beleza então foi isso esse diálogo que demorou bastante tempo o que está fazendo os vídeos ficarem grandes é eu traduzindo todos os diálogos para eu poder entender a história também o que está bem interessante é um negócio legal é um negócio bem legal então agora temos que enfrentar o ginásio mas como esse vídeo já está enorme eu vou parando por aqui no próximo ano de então a gente volta faz o ginásio vou até dar uma olhada qual que é o nível só para a gente ter certeza que a gente vai derrotar e qual que é o tipo ah o tipo é gelo não é possível que não seja gelo mas eu vou descobrir para não ser surpreendido por nada então vamos dar aquele que esteve aqui do lado do ginásio então no próximo ano de volta não esqueça aí de comentar caso você saiba sobre como evoluir o Evil para a S você precisa de uma Sans Plane mesmo e se for isso onde que tem seria muito legal saber eu também vou pesquisar mas caso você possa comentar também ajuda bastante então muito obrigado quem acompanha os vídeos aqui deixa o like se gostou se inscreve no canal para que eu já acompanha os meus vídeos é história falou falou do Obrigado.